Bom, no 3, 2, 0, a partir da Taxi Delta, ali, mantém a pista no zero direita. Ali, mantém o zero da direita, Gono 3, 2, 0. Torre, o Vitor Tchalindra. O Vitor Tchalindra, o senhor vai iniciar a remetida? Confirmativa. Não tenho confirmação do trem esquerdo, a luz apagou, não tenho confirmação, está iniciando. Gente, iniciando a remetida e aguarde a instrução. O Gono 3, 2, 0, o senhor já ultrapassou a barra? Ultrapassou o Gono 3, 2, 0. Liberar a pista no Taxi Golf, retorne, Charlie, o Gono 3, 2, 0. Liberar a Ana na Golf e voltará na Charlie, Gono 3, 2, 0. Torre, Papapapa, Vitor Tchalindra. Papapapa, Vitor Tchalindra, passagem baixa pela pista no zero da direita, o QNH 1, 0, 2, 2, e o vento de 1, 8, 0, 4, 9. Gente, autorizado passagem baixa, o Vitor Tchalindra. A pista no zero da direita. O no zero da direita. O Vitor Tchalindra, aparentemente o trem de pouso está abaixado, ok? Aparentemente abaixado. E aguarde para o pouso na pista no zero da direita. Vai só fazer a passagem baixa, virtude de pássaro na pista. Paciente, somente passagem baixa, o Vitor Tchalindra. Aqui do ponto de espera, também a visão é que os três estão embaixo, tá? Muito obrigado, irmão. Vicionar remetido, o Vitor Tchalindra. Gente, chame o controle novamente em 1-12-975. 2-975, muito obrigado. Torre Papapapa, Vitor Tchalindra. Papapapa, Vitor Tchalindra. O pouso autorizado, pista no zero da direita, vento no zero, grau 5-9, TNH 1022. 1022, autorizado o pouso no zero da direita, Vitor Tchalindra. TAM 3187, libere pista à sua esquerda, solo 217. Liberando à esquerda, 217, TAM 3187. TAM 3528, autorizado o decolagem, pista no zero da esquerda, vento 220, grau 4-9. Autorizado o decolagem, 1-0 esquerda, tenta 3528. Azul 4570, pós-volagem da Airbus, ali, mantém a pista, 1-0 esquerda. Pós-volagem da Airbus, ali, mantém 1-0 esquerda, azul 4570. TAM 3528, pós-volagem da Airbus, ali, mantém 1-0 esquerda,rió 5470. Obrigado. 3, 5, 2, 8, chame o controle em 1, 1, 9, 3, 7, 5, bom voo. 1, 9, 3, 7, 5, 3, 5, 2, 8. 3, 7, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. O gol no 522 é o próximo Tá, 7, na sequência, 1522, obrigado Vitor Tchalli India, libere a direita na taxi Tango e chame o solo 217 Tango 217, Vitor Tchalli India Tango 217, Vitor Tchalli India Bom dia, Tantris 249 Bom dia, Tantris 249, aguarde a 1 no 0 direito, QNH no 022 1 no 022, aguardar a autorização de pouso, 1 no 0 direito, 3249 Azul 4570, controle, 1, 1 no 9, 375, bom voo Obrigado, bom dia, 0, 9, 375 O gol no 266, vento, 2, 0, 0 grau, 5 nós, autorizado a decolar a pista na 0 esquerda Autorizado a decolar a pista na 0 esquerda, gol no 266 O gol no 522, Alim, mantenha 1 na 0 esquerda Alim, mantenha 1 na 0 esquerda, gol no 522 O gol no 08 é o próximo 7 Tantris 249, vento, 1 no 0 grau, 5 nós, pouso autorizado a pista na 0 direita Autorizado a pouso na 0 direita, 3249 Trans什么 incidence deutschen Afua,ph Μες, werde prize precedentes na 0 esquerda, mogę Nassar, attacks,�로 irkapa, 5 inicial nem, analizá Assunçados com 2ину 1, ... ... ... Obrigado.